Meu nome é Diana, sou de São Paulo. Eu vim para as minhas férias no curso de administração. Eu resolvi vir para a BILIT para estudar no curso de pronunciation, porque eu estudei uns três anos em inglês no Brasil, escondido que eu não falava nada na minha primeira semana aqui. E o curso me deu muita confiança na hora de falar inglês. E agora eu consigo entender o que os meus sós italianos falam. Legenda Adriana Zanotto